Música Promover a saúde e a qualidade de vida através da prática de atividade física e boa alimentação. Esse é o objetivo do primeiro aulão Fitness Saúde, promovido pela assessoria esportiva T25 com apoio de vários parceiros. O evento reuniu a comunidade e professores altamente conceituados em segmento fitness da região. O evento ocorreu no dia 28 de fevereiro e foi idealizado por um grupo de educadores físicos de Maracanau. A gente vê que é um crescimento, é uma procura muito grande do povo por essa área fitness. Então a gente juntou mais a academia fitness, espaço fitness da Sinara Lopes e a gente teve essa ideia de realizar esse evento. Esse é um dos primeiros eventos e a gente pretende fazer em todos os bairros da comunidade. Além de promover a qualidade de vida, o Fitness Saúde também chamou a atenção pela solidariedade. A educadora física Sinara Lopes, uma das idealizadoras, ressaltou a importância do cunho social do evento. Para mim, uma ideia, ela só é boa quando ela pode atingir outras pessoas. Então, o nosso evento, ele tem por finalidade arrecadar alimentos para entregar para a comunidade Fanoel, que tem projetos maravilhosos que daqui a pouquinho ele vai estar falando. Então, como reunir pessoas em um determinado local, onde essas pessoas pudessem se divertir, praticar atividade física e ao mesmo tempo ajudar outras pessoas? Além de reunir moradores do próprio bairro, o Fitness Saúde também atraiu pessoas de outros pontos da cidade. Três meses atrás, eu não fazia atividade nenhuma. Era sedentário, gordo, bucho grande. Diminuir seis quilos nesse período e é muito importante na vida de cada ser humano. Na ocasião, os participantes receberam dicas de alimentação, degustaram suplementos alimentares e, é claro, também se exercitaram muito. Ao todo, quatro profissionais altamente conceituados conduziram aulas em diferentes modalidades. Sinara Lopes começou com a aula de AeroFight, que mistura aeróbica com movimentos de luta e defesa pessoal. Em seguida, foram ministradas aulas de AeroFitness com a educadora Rose Brasil e de Zumba com os professores Rafael Vasconcelos e Mariara Ujo. A AeroFitness é uma aula que é bem divertida, coreografada, de baixo impacto, você consegue fazer toda a aula, é para qualquer idade. Todo mundo consegue fazer e você gasta de 500 a 600 calorias cada aula, hein? Muito bom! Os benefícios que essa nova modalidade tem, eles são vários. Tanto a nível motor, a nível de saúde, a nível de qualidade de vida, benefícios fisiológicos, entre outros. E eu posso ressaltar que um dos objetivos maiores que hoje as pessoas têm, onde procuram essa modalidade, é a qualidade de vida e diminuição do percentual de gordura, já que hoje a obesidade é um dos problemas, segundo o Ministério da Saúde, que tanto acercam e acometem a nossa sociedade. Porque a Zumba não tem cara de aula, ela tem cara de festa, ela tem cara de diversão. A pessoa chega, às vezes, meio cansada do trabalho e tudo, quando chega é aquela festa, é para dançar, são coreografias simples, fáceis, que usam movimentos da ginástica e faz ela se exercitar sem perceber, por isso que ela curte tanto. Disposição era o que não faltava. Homens, mulheres e crianças usufruíram de um momento em que a saúde e o bem-estar eram o foco principal. O vereador Lucimário Caetano declarou a satisfação pela realização do primeiro Fitness Saúde. A gente agradece muito a Sinara, o Márcio Caetano e toda a equipe e vocês que estão aqui fazendo essa cobertura e divulgando esse trabalho em Maracanãú, para a nossa comunidade e para todo o Maracanãú. A expectativa é que novas ações sejam promovidas nos outros bairros. Para isso, o apoio de parceiros torna-se fundamental. Capricho foi, viu? Um mês que a gente vem trabalhando, conversando, pedindo patrocínio, que não é fácil, né? Mas graças a Deus, como é um evento de Deus, como é uma coisa que foi muito abençoada por todos, todas as portas foram abertas para a gente. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma